Deus se abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos iniciar mais um momento de bênçãos nesta terça-feira, dia 27 de setembro. Já está passando o mês de setembro, como está passando rápido, meu povo. E essa semana, de forma especial, nós precisamos pedir muita luz do Espírito Santo, porque é a semana que antecede as nossas eleições. A gente está vendo cada vez mais o clima nesse momento do Brasil muito acirrado, um clima muito polvoroço e nós temos que pedir muita graça, muita sabedoria, primeiro para a gente não entrar nesse clima de animosidade, nesse clima de raiva, nesse clima de guerra. Um cristão independente de tudo e acima de tudo, ele tem que se pautar pela caridade. Caridade não é aceitar tudo, não é passar mão na cabeça, mas a caridade é você viver a sua vida pautada no bem. Você não retribuir na mesma face, na outra face. Quando você recebe um mal, você devolve um bem. Isso é dar outra face. A caridade é você saber suportar os males e responder com bondade, com amor, com perdão, muitas vezes com a verdade. Então, irmãos e irmãs, nós queremos pedir, nesta semana e nesta bênção, de forma especial, a luz do Espírito Santo. E também, não só para vivermos como cristãos de verdade esses dias, para darmos testemunhos da nossa fé, mas também para nós exercermos o nosso voto com sabedoria, o nosso voto com discernimento. Irmãos, vocês sabem que a igreja, ela não apoia candidatos. A igreja não pode apoiar candidatos, partidos. A igreja apoia valores. Você sabe disso. Quais valores? Os valores cristãos. Os valores que alicerçaram a fé no nosso país, no continente. Nesses dois mil anos de história, a civilização ocidental foi construída, constituída sobre os valores cristãos. E você sabe quais são esses valores. Em primeiro lugar, o respeito à vida, desde as origens, desde a concepção até a morte natural. Nada de aborto, nada de eutanásia, nada de nenhum atentado contra a vida. Mas, além disso, também a dignidade de todo ser humano. A justiça, a justiça para todas as pessoas, a equidade. A igreja também defende a liberdade, porque a liberdade está ligada intrinsecamente à dignidade do ser humano. Um ser humano que não tem liberdade, ele não vive com dignidade. Então, os valores da vida, os valores da família cristã. A gente sabe como o nosso Brasil está vivendo, o mundo está cada vez mais destruindo com as ideologias. A família, a base da sociedade. Pai, mãe e filhos. Irmãos e irmãs queridos, esta é a base da família. Pai, mãe e filhos. Uma família, ela não é formada por dois homens, ela não é formada por duas mulheres. Pode até conviver juntos, pode até se entenderem como família, mas não é o projeto original de Deus. O projeto original que Deus constituiu, segundo a própria palavra do Senhor, o homem deixará a sua casa e se unirá a sua esposa. A mulher deixará a sua casa e se unirá ao seu marido. Esta é a família, segundo o projeto de Deus, e serão fecundos, terão muitos filhos. Não terão cachorrinhos, terão filhos. Então, a defesa dos valores da família. Então, veja, todos esses valores, família, a fé, a vida, a justiça, a liberdade. Nós temos que votar em candidatos que se coloquem a favor desses valores. A gente sabe que não tem candidato perfeito. Então, você tem que olhar todos os candidatos, as suas propostas e fazer a opção, às vezes, menos prejudicial. Fazer a opção que menos atinja, menos fira esses valores. Então, peça a luz ao Espírito Santo, para diante de todos os candidatos que têm, você votar naqueles que, de fato, defendem a fé cristã. Eu quero pedir, então, nós já estamos aí quase com cinco minutos da nossa live, mas é importante a gente nos esclarecer e nos orientar nesse sentido. Eu vou fazer esta bênção nesta noite, de forma especial, invocando agora a luz do Espírito Santo, para que você seja um cristão, nesse tempo, um cristão autêntico, para que você vote consciente, para que você ajude as pessoas da tua casa a não entrarem nesse clima de divisão, de disputa. Você é Y, você é X, você é Y. Não, gente, nós temos que pensar como cristãos naquilo que é os valores da nossa fé, da nossa igreja e aqui que nós temos que defender, aqui que nós temos que ajudar as pessoas a se firmarem. Eu peço ao Espírito Santo que, neste momento, venha poderosamente sobre vocês, venha sobre todos nós, nesse momento tão importante da nossa nação. Que ele venha iluminando-te, que ele venha dissipando todas as trevas, que ele venha dissipando toda a escuridão da tua mente e do teu coração. Que ele venha acalmando as tuas paixões e te dando discernimento sobre tudo aquilo que você deve fazer. Que você seja um homem e uma mulher conduzida pelo Espírito Santo. Que você seja uma pessoa conduzida pela luz de Cristo. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, batize estes meus irmãos e irmãs no fogo do seu amor. Abençoe também todas as pessoas que eles trazem no coração, as intenções que eles trazem, enfermos, desempregados, todos aqueles que estão passando por necessidades. Eu te peço, Jesus, agora na tua presença, do teu coração misericordioso, que agora flua sobre esses meus irmãos e irmãs, raios de amor e misericórdia. E que pela intercessão de Maria, nossa mãe, você seja profundamente envolvido na misericórdia e na presença do Senhor. Ele que é Pai. Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, uma boa noite de sono pra você. Um bom dia de trabalho. Vamos pedir muito Espírito Santo nesses dias. Enquanto você vai trabalhar, que você for deitar, vai dizendo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, me ilumina. Vem Espírito Santo. Porque tudo aquele que é conduzido pelo Espírito Santo não caminha nas trevas. E sempre, sempre, sempre será capaz de agir segundo a vontade do Senhor. Tá bom? Deus abençoe muito. Amanhã a gente se encontra novamente pra colocar a nossa vida nos braços do Pai.